Em clima de Copa do Mundo, jogadores e equipes do futebol amador de Varginha ganharam mais um local para a prática do esporte à noite. Na semana passada, a comunidade do bairro Vila Barcelona foi contemplada com um campo de futebol totalmente iluminado em atendimento a uma antiga reivindicação dos moradores. Inaugurada a iluminação do estádio Negorácio através do programa Campos de Luz. Ganho para a comunidade e os atletas amadores de Varginha. Nós estamos aqui num estádio histórico da cidade de Varginha na qual leva até o nome, Negorácio. Foi um dos principais jogadores, não só de Varginha, mas como do estado de Minas Gerais. Então a gente conseguir essa parceria junto com a Semigo, o governo do estado de Minas Gerais para nós foi uma coisa muito imprescindível porque este campo é palco de grandes jogos das categorias amadoras aqui de Varginha. Tanto categoria de base, como adulto e veteranos. Então é um estádio que todo final de semana fica completamente movimentado. Com esta iluminação, nós vamos poder propiciar aos nossos atletas, às nossas equipes, espaços para jogar no meio de semana. Porque às vezes nós temos equipes que folgam até duas rodadas devido ao número grande de equipes que disputam os nossos campeonatos. Então eu acho que foi uma conquista histórica, inédita para nós. E além dessa iluminação, como vocês podem ver, nós estamos fazendo também aqui um replante de gramado. Atendendo a comunidade esportiva que nos pediram no ano passado, nós fizemos aqui praticamente 60% da recuperação do gramado. E eu tenho certeza que a torcida da cidade de Varginha está muito feliz com mais essa grande conquista, a iluminação do estádio Negorácio. Agora a comunidade e nossos atletas amadores poderão usufruir dessa conquista, já que antes o local era limitado ao uso diurno. A iluminação não é uma coisa ideal, certo? Para o futebol de Varginha, não é só para o bairro aqui não. Fala para o futebol de Varginha completo, certo? Então a gente espera que tenham umas boas partidas aqui, que estão com o monocompo também. Então iluminando aqui fica mais fácil. Fica mais fácil para a gente fazer o esporte aqui mesmo. Para nós esportistas é um dia de festa, por estarmos inaugurando uma iluminação que muito vai acrescentar o esporte amador. Então, mais uma vez, nós esportistas queremos agradecer de coração todos os envolvidos por essa conquista. para a comunidade, para as pessoas envolvidas no bairro. Isso aí para nós é de suma importância, essa iluminação dos campos aqui de Varginha. Também presentes na inauguração, o prefeito Antônio Silva, Leonardo Siasse, presidente da Câmara, e Miguel Alexandre, representante da CEMIG. É muito importante para nós, principalmente para essa região, do Barcelona, Parque Eliane, Vila Registânia, e a adjacência Santa Maria, que todos frequentam esse estádio, um dos estádios mais antigos da nossa cidade, de uma importância tremenda. Aqui já foram disputadas grandes partidas pelos torneios, principalmente dos torneios municipais, do bairrão. E agora, com essa iluminação, esse campo passa também a ter a oportunidade de receber eventos também no período noturno. Isso irá beneficiar muito a essas comunidades, que gostam do futebol, claro, e que terão a oportunidade de mais um horário, porque muitos que trabalham e estudam, às vezes, durante o dia, não tem tempo de exercer essa atividade. Com toda certeza, esse espaço passará, a partir da iluminação, ele passará a ser ocupado pela comunidade e pelas pessoas de bem. O que, com toda certeza, inibe a ação de vândalos, de meliantes, de ocorrência de pequenos delitos. Olha, é realmente um ganho, uma melhoria sensível aqui, inclusive com a possibilidade da prática de jogos aqui no período noturno. Nós temos uma preocupação muito grande. Esse campo aqui, coincidentemente, ele era um campo de terra, não tinha esses alambrados. Eu fiz esse trabalho no meu primeiro mandato. E agora, ao retornar à Prefeitura no mandato anterior a esse, nós fizemos uma reforma aqui nos alambrados, fizemos uma reforma nos vestiários, nas arquibancadas. E agora estamos concluindo a melhoria desse estádio com a iluminação, que é um projeto da CEMIG, um projeto que temos que reconhecer muito importante. Ela está fazendo isso aí em vários estádios do estado de Minas Gerais. E a gente agradece, nessa oportunidade, essa participação da CEMIG na melhoria dos nossos estádios aqui na cidade. Varginha está sendo contemplado com três campos. Aqui é o campo Negorácio, o campo da CEMEL e o campo do 7 de setembro. O CEMEL e o Negorácio já estão prontos e o 7 de setembro também já está em fase de liberagem para a execução, para a construção. O objetivo é integração social. Você tem um campo desse que iluminado, você favorece as pessoas virem aqui à noite jogar, interagir. As crianças mesmo, as crianças estão aqui hoje jogando bola. Eu estive aqui o dia inteiro, sempre tinha crianças aqui jogando bola. Então, tem uns que eles estudam em horários diversos, podem estar aqui na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Tem, assim, um objetivo social. É um presente, assim, da CEMIG, do Governo do Estado para os municípios. O investimento na iluminação faz parte do programa Campos de Luz, uma parceria da CEMIG com prefeituras em que a empresa instala a iluminação em estádios e quadras poliesportivas e os municípios assumem a manutenção e a conta de energia. Legenda Adriana Zanotto